Oi pessoal, hoje eu estou aqui com a minha irmã Oi Com a Amanda E a gente veio conhecer o Pastor Alemão Filhote O novo cachorrinho do meu cunhado Né, Leandro? Sim, olha ele ali O meu cunhado tá ali E agora a gente vai conhecer, eu tô muito ansiosa Então já dá o like nesse vídeo Se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações E se você quer assistir Fica amigo! Bom gente, agora a gente vai aqui descer Tá aí ali, eu tô muito ansiosa Gente, olha o cachorrinho, ele tá ali O nome dele é Horus Meu pai que escolheu o nome dele É um deus egípcio É alemão, mas é egípcio Ele é muito macio Ele é macio Ele é macio Que lindo Ai eu vou pegar no colho porque eu não aguento Não aguento se esmaga demais Nossa, que cara de sono dele Ele já ia comer muito novo Então é que o sol é pequeno Bonitinho Ele é muito fofinho, ele já até tomou água Aperta a minha pancha Muito lindo Ai que sono que eu tô Gente, olha o tamanho da pata dele Ele vai ficar muito grande Porque ele é um pastor alemão O nome dele é Horus Meninizinho Podia ficar simpacinho Carina, o seu nome? Gente, olha a Carina tá brincando com o ursinho dele Ele é muito fofo, gente Ah, mentiu Tá Digo, eu fico fofo Que ficou de lado, meu pequeno Ai, gente, ele é muito fofinho Lembrando que ele é um pastor alemão capa preta Muito fofo, Votini Muito fofo Gente, eu queria me dar tchau pro Oro Ele acabou de tomar água E me molhou, amor Mas ele tá molhado Ai Que ruim, Lini Ai, que susto Digo, para de me tomar O que você tá fazendo aí, Lini? Horus Tá reinando Tá reinando? Não me fio, mano Não falo com bandeira antes Bom, gente, a gente conheceu o Horus O Horus é muito fofinho Não pode importar Enfim, agora eu já tô em casa Já é outro dia Já tô no dia seguinte Então, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se inscreva no canal E dê seu joinha E quando for inscrever Não esquece de ativar o sininho das notificações Pra você não perder nenhum vídeo Beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau